Yeah, yeah, yeah É que eu quero seu amor, quero seu carinho Quero te beijar, ficar juntinho Quero amar você, quero te amar É que eu quero seu amor, quero seu carinho Quero te abraçar, ficar juntinho Quero te amar, amar você Yeah, oh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah É que eu quero seu amor, quero seu carinho Quero te abraçar, ficar juntinho Quero te amar, amar você É que eu quero seu amor, quero seu carinho Quero te abraçar, ficar juntinho Quero te amar, amar você E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. 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 E aí, e aí. E aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró, beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró, beijando Só no balanço, vai Meu pato, meu Deus, um braço, um A de serrinha, peri, peri, bora, neguinho, bora, neguinho Segura, segura, vai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? E ela me respondeu, quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró, beijando Hoje eu mato o meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró, beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró, beijando Forró pra ser bom tem que ser raiz Segura aí Esse é o rei do forró, o litério, segura Vai, vai, vai Vai passar Esse forró tá gostoso pra danar E as meninas já começam a chegar Elas rebola só pra todo mundo ver Quando o forrózão esquenta, elas começam a mexer Esse forró tá gostoso pra danar E as novinhas já começam a dançar Elas rebola só pra todo mundo ver Quando o forrózão esquenta, elas botam pra moer Vai moendo e vai moendo E bota pra moer Até o dia amanhecer E vai moendo E bota pra moer Até o dia amanhecer Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor, aqui nesse forrozão Eu quero meu amor, eu quero meu amor, na pintura do salão Eu quero meu amor, eu quero meu amor, aqui nesse florzão Eu quero meu amor, eu quero meu amor, na pintura do salão Sil, 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 a lavou com meu vizinho, nosso amor é pra nós dois Sil, 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 nosso amor é proibido, seu nega pra depois Vou tá fazendo frio, tá até minha paixão, eu quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão, se eu não encontrar o meu amor aqui nesse florzão Doidão, 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 se eu não encontrar o meu amor aqui nesse... Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui nesse forrozão Ô forrozão, parque de vaquejada, força e céus, um Agropete e Campos, cartão de campos, baralhese, sigo O caba vem mais ver do forrozão E tome forró, tome forró, quando a minha banda toca, tô pra ver coisa melhor Tome forró, tome forró, no pinicado, dá safu no palão, arrocha no mão Tome forró, tome forró, quando a minha banda toca, tô pra ver coisa melhor Tome forró, tome forró, no pinicado, dá safu no palão É galão diferente, swing é de primeira, que quer dançar chode, dança chode com bandeira O povo tá querendo dançar a pessoa, o sanfoneirão puxa o vale, vai, faz a galera balançar E tome forró, tome forró, minha banda toca, tô pra ver coisa melhor Tome forró, tome forró, no pinicado, dá safu no palão, vai, vai E tome forró, tome forró, quando a minha banda toca, tô pra ver coisa melhor Tome forró, tome forró, no pinicado, bora a gente, puxa o pole aí, menino, segura Vai, com razão, segura Acero Marcos, pra do som, cancá, cima da roça, Milton Brandão, segura Vai, com forró Olha o suíro, perna de mais nóis Manda pra toda a galera lá em Nova Roma do Sul Rio Grande do Sul, bora bem, mano, pra onde eu lembro Toda turma do jardim com nóis, vai E tá vaquejada, brumba, é só cachaça e mulherão Valeu, boi, valeu, pião Tem rai noque, se a maroc só tá tocando o maldão Valeu, boi, valeu, pião Meu cavalo é ringa, pop, ele derruba, boi no chão Malvinha mostra o que sabe Desce do cavalo, encosta o bumbum no chão Desce do cavalo e vem coxir o paredão E as malvinha vai no chão E a vaqueira vai no chão E a vaqueira vai no chão É no passinho, é no passinho, no passo do cavalinho Vai mexendo seus cabelos, é o lado do gomuzinho É no passinho, no passinho, no passo do cavalinho Vai, e vai mexendo o gomuzinho Meu cavalo é ventania, ele derruba, boi no chão Malvinha mostra o que sabe Desce do cavalo, encosta o bumbum no chão Desce do cavalo e vem coxir, vai E a vaqueira vai no chão E a vaqueira vai no chão E a vaqueira vai no chão Oh, cingada De natão divulgações, meu parceiro, boraí pra nós E tá vaquejada pro bar, é só cachaça e mulherão Valeu, boi, valeu, peão Tem rai no que se amarou, que só tá tocando o modão Valeu, boi, valeu, peão Meu cavalo é riga, topa, ele derruba, boi no chão Malvinha mostra o que sabe Desce do cavalo e vem coxir o paredão E desce do cavalo e vem coxir, vem E a vaqueira vai no chão E a vaqueira vai no chão E a vaqueira vai no chão É no passinho, no passinho, no passo do cavalinho Vem mexendo seus cabelos, rebolando o bumbumzinho É no passinho, no passinho, no passo do cavalinho Tendo seus cabelos, rebolando o bumbumzinho Cavalo é riga, topa, ele derruba, boi no chão Malvinha mostra o que sabe Desce do cavalo e vem coxir o paredão Desce do cavalo e vem coxir o paredão E a vaqueira vai no chão A vaqueirinha vai no chão E a vaqueira vai no chão A vaqueirinha vai Vai, olha o suíro Opa, lança Esse é estúdio Aqui é Vai, parceiro de seu Henrique Cidade livre FM, lá com a de seu francês Vai, parceiro de seu Henrique A minha banda estourou Tocando pisadinha E o véio tá estourado Dançando com as novinhas Minha banda estourou Tocando pisadinha E o véio tá estourado Dançando com as novinhas Onde ele chega é sucesso garantido Pega logo as meninas e vai falando no ouvido Onde ele chega é sucesso garantido Pega logo as novinhas e vai falando assim ó Tu quer beber, novinha? Eu quero sim Quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu quer beijar, novinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véio Tu tá, pai Eu quero sim Quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu quer beijar, novinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do Fernandinho Chibata do véio Chibata do véio As novinhas tão querendo é a chibata do véio Chibata do véio Chibata do véio As novinhas tão querendo é a chibata do véio Olha a chibata do véio Chibata do véio As novinhas tão querendo é a chibata do véio Chibata do véio Chibata do véio As novinhas tão querendo é a chibata do véio Puxa o GP, vai Cala, vai com a menina Olha o swing, olha o swing Vai Quando balançado, balançado, vai, vai, vai A minha banda estourou, tocando pisadinha e o véio tá estourado Dançando com a novinha, minha banda estourou Tocando pisadinha e o véio tá estourado Dançando com a novinha, onde ele chega é sucesso garantido Pega lá com as novinha e vai falando no ouvido Onde ele chega é sucesso garantido Pega lá com as novinha e vai dizendo assim Tu quer beber novinha? Eu quero sim Quer namorar novinha? Eu quero sim Tu quer dançar, balvinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véio Tu quer beber novinha? Eu quero sim Quer namorar novinha? Eu quero sim Tu quer dançar, balvinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio, chibata do véio As novinha tão querendo é a chibata do véio Chibata do véio, chibata do véio As novinha tão querendo, vem, vem Olha a chibata do véio, chibata do Fernandinho As novinha tão querendo é a chibata do véio Chibata do véio, chibata do véio As novinha tão querendo é a chibata Paredinha clandestina, bora do medo, bora do minúcio Estoura essa aí, paredão chapulí, bora Daniel, bora Daniel, segura aí Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão, levanta a pó, mas meu forró Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão, levanta a pó, mas meu forró Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança o chão, vá Venha pra cá, não fique aí parado, vem lá puxar esse novo swingado Já curtiu esse pancadão, entra na memória e não vai sair mais Não é do swing da guitarra, Fernandinho, solta a voz, vem dançar mais nós Vou tocar meu forró, pra você dançar o chão, levanta a pó, mas meu forró Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Só no swing, só no swing, ó, vai, vai Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança não vai ficar só Venha pra cá, não fique aí parado, vem lá puxar esse novo swingado Já curtiu esse pancadão, entra na memória e não vai sair mais não No swing da guitarra, no teclado, solta a voz, vem, 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 vem Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão, levanta a pó, mas meu forró Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão, levanta a pó, mas meu forró Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão, levanta a potecar Se for de uma vez, se perna de uma noz, segura E você dançar? Segura, segura, segura 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 Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trato Hoje eu tô calvói no mar Minha bota de couro de avestruz No paredão a raí luz Hoje o swing vai ser dobrado Hoje eu mato a saunade das prima Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Olha o swing, vai Slum PDF Segura, vai Vai no Rio de Janeiro, curtindo com nós Segura aí Vai, vai Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trato Hoje eu tô calvói no máximo Minha bota de couro de avestruz No paredão a raí luz Hoje o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saunade das prima Pinga pra dentro e fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, sou o Fernandinho Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Olha o balanço, olha o balanço Aê, você é Fernandinho, mas nóis Só o suírio Vai, vai, swingão Swingão Pra do paredão, chapou, limparão danhé Vai, paredinha clambestina Pra você no meio do transporte Segura aí Vai Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E hoje o seu namorado vai saber Que você tem outro Vai Bora Cristiano Galera lá em Nova Roma do Sul Rio Grande do Sul Bora aí Bora João Leandro Bora Leandro Bora Leonardo Segura Daiane Costa Segura Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga até parece Que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Te dá uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E hoje o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E hoje o seu namorado vai saber Que você tem outro Bora no swing, quer dizer Bora Fabiano Bora Lailton Galera puxando a gente aí Nova Roma do Sul Toda turma aí com nós Segura Se é Fernandinho mais nós E ao ir pra toda a região Segura aí Mais uma assim pra relembrar Vai Oh swing Se apaixona menino Vai beber Pode beber Segura Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração E meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupa pela casa Cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar E cai a madrugada Cê viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E aí E aí Vai Bora Francisco Oliveira Agravação E mais uma assim vai Vai também Segura Vai swingão Vai swingão Essa perna de mais nós Já não balança Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci Me diz como é que pode Você me tirou do coração Mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Salva Suê Salva Suê Nome de Napolitana Gril Os piripiri Bora Zé Preto Bora Zé Preto Tchiripi 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 Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu deixei meu cachorro de nome dourado, e a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço, minha espora e o meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Saudade da fazenda e os papão de viola, meu laço espora e dos amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Que mulher maravilhosa, igual a você não tem Tem jeitinho de princesa, tua beleza me convém És rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus vendeu e cantar pra você, meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vai E aí, para se a foneira, eu vou puxo o voleiro, beleza, segura Essa jepetecca, as pernas de mar nós Para no balanço, para no balanço Ei Ei Em nome de Santa Rosa Turismo Meu patrão Antônio Francisco Bora, genocina, tá marcando o forró Segura aí E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero pra sempre você perto de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero pra sempre você perto de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Sem gato Vai Vai no batidão assim Comigo, vem Bora, Mago, vai Fim da mãe Segura aí Galera, Nova Roma do Sul com nós Curtindo aí Vai, Bora, Léo Bora, Léo Segura Bora, Leonardo Bora, Daiane Bora, Daiane Bora, Daiane E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Vem dançar na favela E olha ela Espanjando o seu do som Vem dançar Rebola Do paredão E olha ela Olha ela Filha de papaizinho Vem dançar Na favela E olha ela Espanjando o seu do som Vem dançar Rebola Sacudindo o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo E vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo E vai descendo até o chão Ô, swinga E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando o seu doção Suando e dançando e requebrando até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando o seu doção Rebola, rebola, vai, vai Ela joga o bumbum no paredão Ela encosta o bumbum no paredão Ela joga o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela joga o bumbum no paredão Ela joga o bumbum no paredão Ela joga o bumbum no paredão Descendo, descendo e descendo até o chão Se a perna de marroz Só no balanço Hora Diego Senna Tabocão do forró Santa Rosa, vai, vai Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto